E eu encontrei, fora dos textos de Anguera, em um portal de notícias internacional, uma profecia verdadeira, atribuída a Nossa Senhora de Anguera, atribuída a Pedro Regis. Essa profecia, eu digo que é verdadeira porque ela contém o fato. Ela contém a data, mês, dia e ano que deve acontecer essa profecia. Mas será que ela vai se realizar? Já? Acompanhe o vídeo e eu vou dizer para você o que vai acontecer. Caros amigos, salve Maria! Neste vídeo, eu quero trazer alguns textos atribuídos à Nossa Senhora, que supostamente aparecem em Anguera. O suposto vidente Pedro Regis afirma que Nossa Senhora lhe aparece duas, três, até quatro vezes por semana, há 36 anos. Mas, nós temos, ao longo da história da Igreja, várias manifestações de Nossa Senhora que foram exaustivamente estudadas. Como manda o Catecismo da Doutrina Católica, a Congregação para a Doutrina da Fé. Lá está expresso que, ao ter conhecimento de uma suposta aparição, cabe ao bispo fazer a primeira análise e só então dar autorização para manifestações populares no local. Isso não aconteceu em Anguera até hoje. É um grande mistério. O único que avaliza esses textos é o próprio vidente. E agora, com a popularidade da internet, ele interpreta os textos dando a sua versão da Doutrina Católica como se fosse uma verdade irrefutável. E a Igreja é muito prudente. Em Fátima, por exemplo, se tratou de uma mensagem universal. A Igreja, por 15 anos, estudou as mensagens, entrevistando os videntes e analisando teologicamente o conteúdo dos textos. O que não foi feito em Anguera. Portanto, ao afirmar que está se cumprindo centenas de profecias atribuídas à Nossa Senhora, que supostamente está aparecendo em Anguera, não há prova alguma, primeiro, que Nossa Senhora está aparecendo, não há nenhuma autoridade que estudou esses textos. E, pelo contrário, nós já comprovamos aqui no canal Eco Fidelíssimo que a mensagem 458, tão badalada pelo vidente e pelos adeptos de Anguera, que trata-se de cópia, de plágio de documentos de João Paulo II. O mesmo Papa João Paulo II é citado, segundo o vidente, cerca de 400 vezes, mas não que Nossa Senhora fez profecias sobre o Santo Padre João Paulo II, mas porque o vidente, do final da década de 80 e início das aparições até meados da década do ano 2000, ele estava inteiramente alinhado com o pensamento de João Paulo II. Segundo, os textos estão carregados da defesa do ecumenismo, uma política de João Paulo II, da teologia da libertação e da renovação carismática. Então, nós vemos aí que, a partir de uma certa data, o vidente mudou. Nossa Senhora, segundo ele, passou a fazer profecias, e são frases soltas no meio do texto. Essas profecias não indicam o objeto da profecia, que é o fato. Ou seja, uma profecia que fala de uma catástrofe, ela tem que dizer em tal cidade, de tal país, vai haver um grande terremoto. Isso seria uma profecia? Em tal cidade, em tal país, vai acontecer uma grande onda de calor, onde centenas de pessoas perderão a vida. Isso seria uma profecia. Nossa Senhora das Graças, que nós falamos em vídeos anteriores sobre a aparição, ela fez profecias. Ela disse, o rei perderá o seu trono, o rei da França vai cair. Isso é uma profecia. Ela não disse a data, mas, mesmo antes de se encerrar as aparições, que foram só três, o trono da França, o rei, caiu, foi derrubado. Nossa Senhora em Fátima disse, a guerra vai acabar. A guerra estava em curso. Primeira Guerra Mundial. E advertiu, se os homens não se emendarem, no pontificado de Pio XI, começará outra pior. Isso é uma profecia. O que os textos de Anguera faz, na verdade, é soltar frases, jogar frases ao vento, e quando acontece um fato na região, no país, ele diz que está se cumprindo uma profecia. Então, caros amigos, será mesmo que há profecias nesses textos atribuídos à Nossa Senhora, que, segundo o vidente, e somente ele, defende, afirma, que aparece duas, três vezes até, por semana, há 36 anos na Bahia? Será mesmo que esses textos são dignos de crédito? Ou não passa, simplesmente, sob a ação preternatural do demônio, de uma farsa criada, inventada por pessoas inescrupulosas? E, principalmente, reforço aqui, o canal Eco Fidelíssimo, nós já comprovamos que a mensagem 458 é plágio. Para quem não sabe o que é plágio, é uma cópia de um texto já existente. A pessoa foi lá, copiou e colou, literalmente, e colocou nessa mensagem, dizendo que Nossa Senhora teria dito. Também há enxertado, em textos atribuídos à Nossa Senhora em Aguera, mensagens de outras aparições, como Fátima, revelações do Sagrado Coração de Jesus, que, o vidente, simplesmente, se dá o trabalho de dizer que Nossa Senhora faz isso mesmo, que Nossa Senhora copia texto. É o que ele afirma em sua defesa. Mas, como eu anunciei, eu tenho aqui uma verdadeira profecia de Nossa Senhora de Aguera, de Pedro Regis. Sim, eu estou aqui, vou deixar, na descrição do vídeo, o site do History Channel Brasil. O History Channel publicou esta notícia no dia 16 de janeiro de 2017, às 14 horas e 18 minutos. Então, está aqui a minha fonte, está aqui citado o órgão de imprensa, e eu vou ler a notícia. A notícia tem o seguinte título, uma sinistra profecia que envolve o Estado Islâmico, o Vaticano e a Bahia, estaria prestes a acontecer. Vamos ao texto. Abro aspas. Segundo a notícia divulgada pelo portal Yahoo Italiano, De notícias, o vidente brasileiro Pedro Regis relatou uma mensagem terrível, recebida por meio de uma de suas visões de Nossa Senhora de Aguera. De acordo com a notícia, a santa se manifesta regularmente três vezes por semana na Bahia. Desta vez, de acordo com o vidente, a mensagem da santa é dirigida à humanidade, e tem data para ocorrer. Então, por isso que eu afirmo que é uma profecia verdadeira. Tem data. Tem o fato. Então, a data é neste dia 23 de março, quando ocorrerá um ataque do ISIS, ou Estado Islâmico, contra a cidade de Roma. Então, a notícia é publicada em 2017, mas o fato deveria acontecer no dia 23 de março de 2016. Portanto, meus amigos, não aconteceu. Vou aqui deixar bem claro. Nesse dia 23 de março de 2016, quando ocorrerá um ataque do ISIS, ou Estado Islâmico, contra a cidade de Roma. Essa é a notícia do portal Yahoo Italiano. Pedro Regis disse que no dia 23 de março de 2016, o Estado Islâmico atacaria o Vaticano, um atentado terrorista. De acordo com a profecia, continua o historietênio, reproduzindo a notícia do Yahoo Italiano, abrindo aspas, os inimigos, portanto, palavras de Pedro Regis, os inimigos agirão dia 23 de março de 2016, com grande furor. A morte estará presente na casa de Deus. Os inimigos virão da Via Ápia. Fecha aspas. Então, a avenida principal de Roma. Os seguidores dos homens do falso profeta vão marchar com grande furor na direção do templo sagrado. Haverá grande destruição. A igreja vai chorar e reclamar. Nesse dia, o eclipse lunar será visível. Então, mais um elemento da prova da profecia. No dia do ataque, 23 de março de 2016, acontecerá um eclipse lunar. E olha o que revela a notícia do Yahoo Italiano reproduzida no portal historietênio. De fato, para o dia 23 de março está previsto um eclipse penumbral da Lua, que poderá ser observado em grande parte da Ásia, do Oceano Índico, na Oceania e no Oceano Pacífico. América do Norte, grande parte da América do Sul. Apenas e apenas na região norte do Brasil e uma parte do Oceano Atlântico. Então, meus amigos, uma verdadeira profecia tem que ter o objeto direto. Aqui está um ataque terrorista. Tem que ter o local, o Vaticano, a Basílica de São Pedro e tem que ter quando? 23 de março de 2016. Que dia que é hoje? Estou gravando esse vídeo no dia 22 de outubro de 2023. A profecia não se cumpriu. A única profecia que nós poderíamos poderíamos dizer, melhor dizendo, que poderíamos dizer, afirmar que seria uma profecia porque tem objeto direto, tem a data e o local, não se realizou. Por que não se realizou? Porque dois fatores aqui. Primeiro, Nossa Senhora não aparece em Aguera, não está fazendo revelações e nem profecias. Segundo, porque o Pedro Regis esqueceu de um detalhe. Ele esqueceu de combinar com os astros. Ele disse que haveria um eclipse, estava previsto um eclipse, ele deu a data, esqueceu de combinar com o Isis, no mínimo. Então, meus amigos, isso é uma farsa. Aguera é uma farsa. Eu desafio Pedro Regis a pedir um sinal de Nossa Senhora. Eu tenho até um fato que aconteceu comigo na minha vida pessoal que poucas pessoas sabem não está publicado em lugar nenhum. eu desafio Pedro Regis a perguntar para Nossa Senhora o que aconteceu na vida de Carlos Laya que é um fato espiritual para ela revelar esse fato e aí eu acredito que Nossa Senhora aparece em Aguera. Por quê? Poucas pessoas conhecem esse fato. Posso contar nos dedos da mão direita e sobrará dedos e não está publicado em local algum. Se Nossa Senhora revelar para ele eu acredito que Nossa Senhora aparece em Aguera. Caros amigos vamos nos voltar a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Em Fátima se deu a última aparição de Nossa Senhora uma mensagem universal ou seja para todo mundo. Ela pediu conversão ela pediu oração pediu emenda de vida e indicou o caminho. Rezar o terço todos os dias. a comunhão reparadora durante cinco primeiros sábados rezar um terço confessar comungar e meditar por quinze minutos os quinze mistérios do Rosário. É o que Nossa Senhora pediu e ela prometeu o triunfo do seu imaculado coração. Ela disse falando da guerra dos castigos mas no final ela profetizou por fim o meu imaculado coração de um fará. todas essas pessoas milhares de pessoas que vão atrás de Medjugorje de Anguera do Vale da Imaculada de Alê Machado será que vocês atendem os pedidos de Nossa Senhora em Fátima? Deixo aqui a pergunta. Desejo a todos as bênçãos da Santa Mãe de Deus e até o próximo vídeo. Salve Maria!